Eita minha vaquerama, balance deixa o boi descer que o gordinho tá pronto Vamos parceiro Ariquilande, avisa que essa estourou viu Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de gripe Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra só ser Bota na pegada Chorei, na raquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Pega a minha morena, chorei, 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 chore Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, foi na... Olha, quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na... Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Você é vaquejado, viu? Esporte que está batendo no Brasil A lozão pra todos os vaqueiros No Brasil, no meu Nordeste Chega! Chega!